Fala aí, Nickfans! Beleza? Sou o Victor Hatchba, aqui do canal Nickfans Brasil. Hoje estou vindo aqui com um vídeo com o Ale, Ale do GoatBR, para a gente falar do quê? New York Knicks, rumores do New York Knicks. Muito boa noite, Ale! E aí, beleza, rapaziada? Ale, seguinte, você sabe que agora está começando a sair os rumores, né? Do New York Knicks, agora para esse começo aí de off-season, né? Duas situações que eu gostaria de falar com você aqui no vídeo, né? Uma é sobre Jalen Brunson, né? E a outra é sobre Dejante Murray, né? Do San Antonio Spurs. O que você, Ale, que eu vi já que foi postado no Cabra News, o que você pode falar tanto de uma situação quanto de outra do New York Knicks? É, notícias mesmo que a gente tem é do Jalen Brunson chegando, né? O Knicks aparentemente quer trocar aí o Tess Gibson e o Ken Regis, né? Para abrir espaço na Folha, para trazer o Jalen Brunson por um contrato que eu acho ridículo. Por um cara que teve uma temporada legal, ok, e um playoff um pouco acima da média. Você dá 25 milhões no cara desse por 4 anos, né? Que totaliza 100. Só para efeito de comparação, eu tenho aqui a lista dos maiores salários da temporada. O Demar DeRosa, ele ganha 26. Só para ter uma noção, entendeu? Ou seja, ele vai ganhar 27 na próxima, 27,300. A gente tem Draymond Green que ganha 25. Vucevic ganha 22. Caras que já mostraram algo na liga e tem um salário similar ao que ele vai ganhar, né? E, cara, o Knicks trouxe até o pai dele para assistente do Tibbs. Acho que é quase certo que o Knicks vai pegar ele. E eu acho isso ridículo, cara, porque o Knicks tem mercado. Tem mercado e não sabe negociar. Quem não quer jogar no Knicks, cara? O Knicks é uma superpotência midiática. E você pagar caro, parece que você é um time de mercado pequeno. Que precisa pagar bem para o cara ir. Que não é o caso da mente. Ou seja, você dá 25 milhões no dia, lembrança, cara? É de cair o cu da bunda. Aí tu tem agora a notícia aí do Jake Fish. Que provavelmente o São Antônio Esposso aceitaria uma oferta por ele de 3 piques de primeiro round. E o Knicks se movimentou no draft e pegou piques. Né? Exatamente. Cara, tu tem a faca e o queijo na mão, se isso for verdade mesmo. Para tu trazer um cara que mede de triplo-duplo na temporada. Para mim foi roubado o Mip. Era para ter sido ele. Um cara que foi ao All-Star. E está aí, teoricamente, dando sopa. Para tu trazer de lembrança, cara. Porra. Exatamente. Outra coisa. Outra coisa. O Knicks, com esse elenco de jogadores que ele tem. Fraco. Ele está ocupando já 110 milhões de cap. Isso por quê? Uau. Porque tu dá 15 milhões para o Fournier. 15 não. Pensava que era 15. São 19. 18 na temporada passada. São 19 agora. 20 milhões de Fournier. Aí tu tem 14 milhões no Derrick Rose. 10 milhões no Burks. O Burks não ganharia 10 milhões em nenhuma outra franquia. Entendeu? Aí tu tem 9 do Noel. Aí tu vai somando tudo isso. Aí tu tem esse time aí que nem para play-in disputou. Entendeu? Outra coisa. Cara. O jogador caro tem que ser jogador que tem certeza que vai entregar. Sim. Exatamente. Ele não tem esse cara. Ele não tem esse cara. Ele conseguiu, na temporada retrasada, montar um time competitivo. Quando o time chegou. O que faltou foi a consistência para ter essa temporada de novo. E fez falta, cara. Esse jogador, esse franchise play que a gente precisa. Quer dizer, para mim não é o Rui Július Rendo. Eu não acho que ele é o maior problema do time. Mas a FP é muito para ele. Muito. Muito. E aí o Knicks você vê não se movimentando para tentar trazer via draft. A gente sabe que os times não gostam de jogadores jovens. Tu não vê ele se movimentando para trocar por um cara de calibre. E, cara, é aquilo. 110 milhões já ocupados com o cap que foi para 122 agora, né? O Knicks já faz anos que ele não quer passar do cap. E você vê, por exemplo, o nosso vizinho, o Nets. O Nets era o segundo time que mais gastava, eu acho, atrás do gol do State. Só que ele quer competir como? Entendeu? Tu tem que extrapolar o cap hoje, cara, para ser competitivo. E o Knicks parece que ele não está disposto para isso. Ele quer montar times modestos. E, sei lá, cara, acho que vai ser campeão igual o Dallas lá. Foi só com o Durk no time, bem dizer, né? Enfim, cara, eu estou frustrado. Mas se vier onde a gente morre aí, pode até vir o Gelen Branson junto. Já começa a me animar. Porque eu estou frustrado. Viu o Durk indo lá para Charlotte, entendeu? Parece que aquele estrangeiro que o Knicks draftou, tinha muitas equipes querendo trocar para pegar ele. e o Knicks passou, entendeu? Isso aí a gente vai ver daqui a alguns anos, isso foi burrada. Exatamente. A temporada, para mim, está começando pior do que terminou, cara. Está foda. Está foda. Resumindo, Alê. Então, sobre aquela declaração que o Leon Rose fez no Twitter, nas redes sociais do New York Knicks. Então, resumindo, você discorda da posição que o Leon Rose pretende em relação a... Na verdade, não é só ele, né? É todo o front office e o Tibbs, né? Que influencia nessa decisão. Não é só ele, né? Eu, abrindo só rapidinho, assim, para você responder, minha opinião é rapidinha. Eu discordo. Eu acho que tinha que fazer diferente. Eu acho que... Eu apostaria nos jovens, mas que nem você falou, tendo o Tibbs como técnico, existe a resistência, e eles querendo se fechar com isso. Mostra um desespero, né? Da franquia querer soluções rápidas, né? Para fechar essa lacuna de anos. E eu acho que dá essa oportunidade para os jovens. Mesmo a gente tendo que esperar, às vezes, um ano, dois anos para formar um bom time, melhor do que esperar dez nessa fórmula que já se mostrou nesse século, né? Que não dá certo, né? Queria que você desse tua opinião sobre a declaração do Leon Rose. É, então, o Knicks, ele é tipo o Lakers. É imediatista. E aí você concilia com o treinador que não dá espaço para jovens. Ou seja, é só cavar o buraco. Entendeu? Você pega o próprio Nets. O Nets vendeu a alma para trazer os jogadores lá do Celtics, né? Quase dez anos atrás, praticamente. E já se reconstruiu. Entendeu? Tem flopado, mas eu acredito que muitos fatores externos têm atrapalhado o Nets também. Caso do Kairi. É, Ben Simmons, que não pôde jogar. Atrapalhou muito. Lesão também. E tu vê o Knicks depois do Carmelo. Tipo assim, teve um lampejo aí com o Porzingis. Foi até ao estar, né? Não jogou porque se machucou. Deu resquício de esperança. Mas o Knicks era muito mal treinado nesse período. Né? Sim. E eu suspeito, cara, que essa boa temporada do Tibis aí, há dois anos atrás, possa prejudiciar o time. Entendeu? Porque você vê a queda de rendimento já na última temporada. Sim. E o time pensando, acho que da mesma forma, sempre... Pô, a próxima free agency vai ser a nossa. Entendeu? Ele tá acumulando pique agora. O que que vai fazer, cara? Entendeu? Eu não sei o que eu ia esperar do Knicks, sinceramente. Sinceramente, eu não sei. Tem, Alê. Até tava brincando com o Chris, no Burke, depois lá. A gente tava falando assim, né? Ou o Leon Rose vai ganhar uma estátua em Nova York aí, com esse planejamento aí, que ele parece que assim, ó, eu tenho um plano, né? Ou ele vai sair, assim, linchado em Nova York. Que não é possível, cara. O modo que eu achei, eu achei ousado demais, né? Essa tática. Tudo bem. Dando certo, né? Ele vai calar a minha boca. E de muita gente que, de repente, tá duvidando, né? Do que pode ser feito mais cara. É muito arriscada essa tática que eles estão demonstrando, né? Até ele procurou, na declaração dele, meio que colocar, né? Tipo, um sentido, né? Com essas picks. A questão do que eles estão planejando no futuro. O que não querem... Né? Mas o que dá a entender por alguns insiders, e agora, que nem com vocês do GoatBR, que talvez não seja aquilo que eles estavam falando até inicialmente, né? Que poderia se usar para construir com esse pessoal aí nos próximos drafts, mas sim o que muita gente especula, que é uma moeda de troca, né? Que a gente pegou as suas picks exatamente para se usar, né? Para negociações, né? Como essa que você citou. Do jogador do Spurs, né? Ou, de repente, para ajudar a livrar mais cap ainda dessas negociações, né? Eu ouvi, Ale, eu, sinceramente, essa próxima que eu vou te falar, eu não acredito. Mas eu ouvi também, lá, além de Jalen Brunson, e de Jantel Murray, do Spurs, uma possibilidade, de repente, do Knicks ainda, né? Mostrar sinais que pode tentar trazer o Donovan Mitchell. Qual que é a tua opinião sobre isso? É, mas vai enviar quem troca. Eu ouvi notícias que o pacote que o Knicks pode oferecer não é atrativo. Mas agora que arrumou um montão de pique, pode ser que seja, né? Aí sim, a gente tem um front-house player. Ele, Bradley Bill, entendeu? Aí já muda o patamar do time. O que você não pode é você gastar mais 45 milhões de relembrança e furnier, entendeu? Porra, o Bradley Bill ganha 33. Tá ligado? Tá entendendo? Tá entendendo? Exatamente. O cara que a gente pode cobrar. Que sabe que ele pode cobrar. Agora o Furnier vai ficar na expectativa. Ah, o FIBA Furnier, pô, ele meteu sete bolas hoje. Aí, dois jogos depois, ele mete um de oito. Entendeu? A gente não quer pagar 20 milhões num cara desse, pô. Esse primeiro é o grande pro primeiro do Knicks. Parece que é a mão de vaca do dono. Muito parecido com o Mark Campbell. O Mark Campbell também é assim. Michael Jordan também é assim. Parece que ele herdou isso lá do gem que ele tinha lá dos anos 90. Nossa, aquele lá do... É... Esqueci o nome de Krause, né? Aí... Eu acho que é. Cara, é aqui... Eu não sei pra onde vai esse planejamento do Knicks. Eu tenho acompanhado um pouco também, mas eu sinto sincero. O Knicks tava ganhando, eu tava puto na temporada passada. Eu vejo um time que não sabe... Por exemplo, tu vê o Warriors. O Warriors com o Curry machucado, o Cleitão pra ser machucado. Tancaram. Pegaram a segunda escolha. Voltaram como agora. É. Entendeu? Cara, eu não vejo o Knicks fazendo isso. A gente perdeu um Stephen Curry por causa disso. A gente perdeu um Lucadonte por causa disso, porque ele ficou ganhando jogos inúteis lá em 2017, né? Porra, cara. É... Sei lá, cara. Um beabá que parece que o Knicks não... Ah, sei lá, cara. Eu tô muito revoltado. Parece que ele gosta, né? Parece que gosta dessa... Parece que gosta de se fuder. Gosta de ficar pegando pick 9, pick 8. Aí tu vê um montão de moleque bom passar. Aí tu vê uma free agent. Ah, não vou pegar o Kevin Durant porque ele tá um ano machucado. Tu perdeu o Karyov de tabela. Entendeu? Imagina você... Vamos montar um time. Vamos passar do Kevin, mas vamos ser campeão. Tem o Karyov e o Kevin Durant. Quem não vai querer jogar com esses dois? Entendeu? Exatamente. Ah, não vou pegar. Era a preferência do Karyov. É ele que levou o Kevin Durant pro Nets. Aí que tá. Entendeu, cara? Aí é... Será que nem no videogame eu jogo mais, cara? Desanimei. Desanimei. Aí tu vai lá. Volta a repetir. Vai dar 25 milhões pro Jaylen Brans. 20 pro Fournier. Ah, desculpa. Pode botar o P aí. Não vai tomar o P, cara. Eu tô envoltado. Alê, eu vou te perguntar o seguinte. Porque daí, ó. Se falou todos esses valores, já entra a pergunta que eu ia fazer pra você. Porque a gente já não pegou exatamente o Jaylen Durant que acabaria com essa pergunta. Que já estaria definida, na minha opinião. Porque a gente vai perder... O Mitchell Robinson vai perder. A gente não sabe do Noel. O Noel tem contrato. Até 2024, se o Knicks quiser. Porra, e aí? Entendeu? Até quanto que você pagava? Mano, a gente jogou com o Burks armando. Pelo amor de Deus, cara. Qual a pretensão do time com isso? Entendeu? Matar a gente do coração. Matar a gente do coração. Eu esperava um salto de produção do Kiklin. Não teve. Eu tava muito esperançoso nele. Aí tu pega o Derrick Rose e não tem consistência. Complicado. Te machuca. Então, ou seja, na tua opinião, o Mitchell Robinson sai, então. É, parece que sim, né? Parece que ele vai sair. O Knicks não se reforça pra posição. E até quando que você, Alê? Será que eles vão tentar o Aiton? Eu não vi nada sobre. Eu, ó, eu ouvi antes, antes do Draft, umas duas semanas antes do Draft, que Aiton poderia estar, né, nesses rumores do Knicks, assim, pra tentar nessa off-season. Caso não visse, né, que não renovaria com o Mitchell. E o Aiton, digamos assim, comparado, é um pivô mais de elite, né? Sim, ó, beabá, beabá. Tenta o Aiton, dá entre 25 e 35 pra ele que ele quer, foda-se. Vamos garantir um pivô promissor. Troca essas piques pelo Dejante Murray. Mano, Dejante Murray, Fournier, RJ Barrett, Randall e Aiton. É um time competitivo. Mas sabe o que vai acontecer? A gente não vai pegar o Dejante Murray, a gente vai pegar o Jalen Branson e vai pegar um pivô defasado na Free Agency e vai morrer, vai pra temporada 5. Mas se você comparar Jalen Branson com o Malcom Brogdon, qual que seria a pior alternativa? Porque o Malcom Brogdon, cara, é o problema que... Ele já mostrou, ele foi novato, foi o Roy no ano dele, já mostrou que é bom. O Jalen Branson tem meses só, cara, jogando naquele nível. É. Você tem vários jogadores que aconteceram isso, Batum, Galinari, Galinari é um pouco melhor. Mas você pode... Tem vários jogadores, cara. Tiveram meses bons e... Nossa, e aí? Aí ficou refém do contrato por vários anos. Uma questão, Ale, que falam do Brogdon, que preocupa exatamente o que a gente já tem com o Rose, que é um jogador que, pra se manter saudável, tá complicado, né? Tecnicamente, realmente é um ótimo jogador. O Brogdon, ele defende bem, ele tem aproveitamento bem, ele tá no 50-40-90, aquele clube lá. É um jogador, pra mim, underrated. Mas, acho que pode ser esse passo que falta na carreira dele, né? Um time de maior mercado. Em relação à parte física, tem que ter cuidado mesmo, porque se o time gostar dele, ele vai jogar... 43 minutos, 44. Entendeu? É complicado. Mas, volto a dizer, cara, eu não estou empolgado. E se for pra fazer uma má temporada, que faça a pior de todas pra gente pegar o M. Baiana. O primeiro. O M. Baiana na próxima temporada. Aí eu vou começar a ter esperança, porque, em um momento, com 100 milhões pra dirembrança, eu, vai ser de novo, vou acompanhar pouco, vontade nenhuma. Desculpa aí, torcedor ferrenho da equipe, mas... Não, não esquece. Mas não, já cansei, cansei, cara. Cansei. E, Ale, pra terminar, última dos rumores. Kyrie Irving, né? Até onde você sabe sobre essas notícias e que, de repente, você insere? Porque, até onde eu vejo, posso estar errado? Eu enxergo que ele está mais provável pro Los Angeles Lakers do que pra outros times. Qual que é a situação atual, na tua opinião? Existe chance, né? Assim, eu acho que até lembro que você falou que eu não posso falar por você, lógico. Eu conversei com alguns do grupo que eram contra e a favor, né? Eu, cara, eu sou contra, tá? Sendo sincero. Ele é um jogador talentoso, é um jogador que, né? Sem sombra de dúvidas, quando não tem confusão e etc., é um jogador muito forte, né? Pra armação. Mas os problemas todos, quando o pessoal, até do Brooklyn Nets, das páginas, colocaram, né? Que ele, por exemplo, fazendo um comparativo, que ele menos jogou do que jogou com o número de partidas, né? Comparados nessa história do Nets. Mas é uma opinião pessoal, tá? Qual que é a tua visão sobre esses rumores e a tua opinião sobre Kyrie? Ah, a minha opinião sobre ele é um jogador fantástico, né, cara? Pra mim, o mais habilidoso é ele que já pisou numa quadra de basquete. E o problema é que a gente depende do Nets pra trazer ele. Porque seria através de uma sig in trade, né? Ou ele exerce a play option e faz uma da troca. O mais provável é uma sig in trade. Eu gostaria dele com um contrato curto. Com um contrato curto de dois mais um, no máximo, entendeu? Pode ser play option. Mas eu gostaria sim dele, com certeza. O Kyrie Irving, cara. Tem os problemas dele e tal, mas ele sendo o cara do time, acredito que... O problema é que ele já demonstrou que não é um bom líder, né? Tu viu isso no Celtics? Ele demonstrou que não é um bom líder. Mas, tecnicamente, ele enquadra, não tem como. E o Kyrie Irving, de costume na carreira, ele costuma ter o primeiro ano muito bom. Ele chega muito bem. Depois começa a dar sinais de cansaço com lesão, com problemas dele. Ah, por que o Kyrie Irving tá jogando hoje? Teve ocasiões de... Ah, não sei. Entendeu? Deixar de sumir isso durante a pandemia, lá um pouquinho antes, eu acho. Kyrie Irving é isso, cara, mas porra... Kyrie Irving é melhor do que qualquer jogador do Knicks ali, pé nas costas. Entendeu? Agora, assim, então, resumindo ali. Nessa ordem, quais que você acha, então... Acho que o primeiro você já deixou bem claro, né? Que o favorito desses rumores pra acontecer é o Jalen Brunson, né? Até se colocou vários argumentos. Se for seguir essa ordem dos que a gente falou, como que você classificaria essa ordem, assim, desses que seriam as maiores possibilidades? É, Brunson, o Kyrie, antes do Dejante Moro, porque no Dejante Moro eu não vi nada. Ainda estamos cogitando por causa de pique. Mas aí também ele pode ir pra OQC. Ou pra Roma, pique, thunder, né? Ele pode ir lá também. Porque mais tem pique. Mas, cara, o Dejante Moro e o Jalen Brunson podem jogar juntos, pô. O Jalen Brunson jogava com o Luka. Entendeu? Exatamente. Ele pode jogar na 2 ali. Mas eu não espero nada do Knicks. E o máximo, mas aí, eu vou pegar o Brunson mesmo e só, cara. Ale, não tem problema, cara. Eu acho que, assim, aqui é um espaço, cara, que tem que estar aberto pra todos os tipos de opiniões, né? Favoráveis e desfavoráveis, cara. Você é uma pessoa que eu respeito muito, que eu tenho um carinho muito grande, admiro o teu trabalho, o conteúdo do GoatBR. Fica tranquilo, cara. Porque a torcida do Knicks é mais ou menos isso. É tipo um falando isso, é um otimista. É um doido que nem eu. E o Knicks, pra fazer merda, pra fazer merda, ele é rápido. Não sei se vocês lembram. Quando o Porzini estava machucado, teve um problema lá com uma mulher no hotel, no quarto de hotel, eu acho, não sei se vocês se lembram. Parece que teve uma reunião. Meia hora depois, ele foi trocado. Ah, beleza. Trocou, beleza. Ele quis também, mas tu viu o pacote que chegou. A gente não aproveitou nada. Entendeu? Ainda cedeu o Tihardo Jr. e o Burke, né? O Burke, se não me engano. Free Burke. Ou seja, pra fazer merda, o Knicks é rápido. Dia 29 tem o último dia pra exercer a Playoption. E dia 30 é Free Age. Isso eu não duvido. Dá o horário da Free Age, acho que é a partir das 8 ou 7. Pum! O primeiro, sei lá. O Knicks assina por 25 milhões de lembranços. Certeza. No primeiro minuto. Só que está esperando o horário. É isso que eu espero pro Knicks. É o cenário que eu estou vendo. Bem desanimador. E se for assim, que tanque. Que tanque pra pegar uma baiana. Porque esse moleque é certeiro. É certeiro. Ele só não foi campeão lá sub-19, sub-20, eu acho. Porque pegou os Estados Unidos. Mas ele bagunçou o chat. Bagunçou. Foi o melhor jogador do jogo. Não foi MVP porque foi vice. Esse one baiana, ele é foda. Se for pra fazer uma temporada ruim, tanca. Que seja esse. E consiga trocar todo mundo, porque o jogo não vai valer a pena. Se for uma temporada muito ruim mesmo. E começa de novo, cara. Ter paciência, draftando. Entendeu? Construindo o time ao redor desse moleque. Porque esse moleque vai ser um dos futuros da liga. Certeza. Não é baiano. É, até falaram, né? Todo mundo que eu conversei sobre o draft, né? Que assim, eu não sou especialista. Esse segundo ano estava muito melhor, assim, sabendo as coisas do que o primeiro. Né? Mas as pessoas que eu falo, que são mais especialistas, assim, falaram pra mim que a classe que vai vir no ano que vem é superior à classe que estava nesse ano, né? Você confirma isso? Confirmo, mas esse top 3 está embaçado. Esse top 3 aí desse draft de 2022 é muito bom. São moleques que tendem a marcar o nome na liga. Eu acredito. E Trevor, você não espera nada? E Trevor, você não espera nada? É de Dunk, né? É de Dunk, né? Tem que olhar direito pra ver, pra ter uma análise melhor, né? Sobre ele. Eles foram longe, foi longe de Dunk, né? No March Madness. Parece ser promissor. Mas é que vai jogar Tibis, não sei. Ó, só pra te recomendar aqui, ó. Tem um vídeo aqui no canal, com o texto lá, do Ricardo, né? Do Jumper, do portal Jumper Brasil, tá? Que foi utilizado no vídeo que eu postei. Que daí, nesse vídeo, eu falo sobre o Trevor, né? Aí dá pra ter pelo menos alguma noção, Alê. Se de repente quiser dar uma olhadinha, assim, por curiosidade, tá aí no canal. Postei hoje aí. Espero que você goste, né? De repente já fica até com a recomendação do vídeo. Mas vamos ver, né, Alê? Vamos ver, Alê. Olha, quero agradecer, cara, imensamente esse teu tempo aí que você dispôs aí pra gente falar, ó, desabafar, falar sobre os rumores, né? E o que pode se esperar ou não do New York Knicks, cara. Cara, muito, muito obrigado novamente aí, cara, por ceder seu tempo aí no canal New Fans Brasil. Sempre muito bem-vindo aqui, meu querido. Valeu, Vitão. Valeu, meu querido. Obrigado aí pra quem assistiu até o final, né? Não esqueça, pessoal, que não segue aí a GoldBR, seguir, né? Canal da GoldBR e nas redes sociais. Todas GoldBR, né, Alê? Sim, sim. Você vai escrever lá. Beleza. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que assistiram. E até a próxima, Knicks fans. E aí, pessoal. Este foi mais um vídeo aqui no canal Knicks Fans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Knicks Fans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Knicks Fans Brasil. Não esqueça, né, você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos. E também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Knicks Fans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Knicks Fans. Um abraço! Um abraço! Um abraço!